Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim São 2147 de hoje Sexta-feira, 7 de dezembro de 2012 Vamos avançar Contra-ataque da ganância Guerra pelos royalties Você vai saber a respeito dos parlamentares De estados não produtores de petróleo Que querem o dinheiro já logo este ano Ó, quer dizer, ano que vem, é Não quer esperar os contratos É... É... É, acaba... Ai, não O Adeus ao Sonhador Você vai saber a respeito do Do Velói de Oscar Niemeyer Essas outras notícias de Capodil Dia Você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico e com a Piadinha do Dia Hoje tem seu número 6 Da promoção bandeira do Teatro do Fluminense Do seu jornal o dia Já é Natal na Líder Já é, ó Líder.com.br É... Já é Natal na Líder Ganhe 50 reais de desconto Nas compras acima de R$ 299,90 Acesse www.líder.com.br Barra o dia www.líder.com.br Barra o dia Só que é L-E-A-D-E-R Tá? Escrito em inglês Tablet Power Pack 7 polegadas Android 2.2 4 GB de memória Também nas cores branca e rosa De R$ 399,90 Por R$ 299,90 Console PS3 Slim 3D HD 320 GB Wireless Controle sem fio Blu-ray De R$ 1.599,90 É... Por 2 parcelas de R$ 99,90 Ou R$ 1.199,90 Sapa Tênis Masculino e Feminino Diversos modelos 1 por apenas R$ 49,99 E 2 por apenas R$ 79,99 Função exclusiva para a internet E televendas Não sendo válido para aqueles sonhos Nas lojas físicas Desconto não cumulativo E visualizado somente Na sacola de compras Veja mais nas páginas 6 e 7 Do seu jornal o dia Ok? Já é Natal na Lide E o Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo Inesquecível? Inesquecível Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha Joãozinho na praia de nudismo Joãozinho estava com o pai Numa praia de nudismo E reparava que o tamanho do querido Não era igual Então perguntou ao pai Pai, por que os homens Tem pintos de tamanho diferente? Ah, porque o tamanho Representa o quanto de dinheiro Que o homem tem Depois do passeio O pai foi comprar O pai escomer E deixou o filho com a mão Quando voltou Não achou a mulher E perguntou pro filho Onde estava a mulher E Joãozinho respondeu É, pai Apareceu um homem Muito pobre Mais pobre que você Aí ele viu a mãe E ficou mais rico Que você E ela saiu com ele As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Contra-ataque da ganância Guerra pelos royalties Parlamentares de estados Não produtores de petróleo Decidem subverter a ordem De votação no Congresso Para derrubar o veto Ao projeto que quebra o Rio O Espírito Santo E a imagem do Brasil no exterior O clima é tenso Detalhes Nas páginas 21 E na coluna informe do dia O adeus ao sonhador Um dia antes de morrer Oscar Niemeyer Disse à mulher Véa Lúcia Que faria um samba A viúva violou ontem O corpo do arquiteto Apresenta a Dilma No Palácio do Planalto Os funerais Seguem hoje no Rio Uma de suas paixões Detais Entre as páginas Entre as páginas 3 e 5 Do seu jornal o dia No Guia Show e Lazer Concorra a mais de 300 ingressos E ganhe 112 reais Em descontos Na página 24 Na sessão Economia Veja o calendário de pagamentos Do INSS No ano que vem Rodrigo Lombardi e Nanda Costa Se beijam no mar Durante a gravação Os atores fizeram cenas Da novela Salve Jorge Rodrigo Lombardi e Nanda Costa Protagonizaram uma sessão De beijos dentro do mar Do Recreio dos Bandeirantes Na zona oeste do Rio de Janeiro Na manhã de segunda-feira Dia 3 A dupla participou De algumas cenas Da novela Salve Jorge Da Rede Globo Antes de entrar na água O ator Chegou a fazer Algumas abdominais Para ficar com a barriga Mais saladinha E estar bem na TV Antes de tirar a camisa Já Nanda Mostrou seu corpo perfeito Quando tirou a roupa Para cair no mar Ela estava com o biquinho azul E deixou muita mulher Em volta com a inveja A atriz também Estava se divertindo muito Nas gravações E deu boas gargalhadas Com seu colega de cena No meio das brincadeiras Ela até plantou Bananeira dentro da água Muito bem Reinaldo Giannichini Revela que Cláudia Foi fundamental Em sua recuperação A atriz contou A toa aliás Contou ao Fantástico Sua experiência com a atriz No tratamento contra o câncer Em entrevista ao domingo Ou melhor Em entrevista no domingo Ao Fantástico Da Rede Globo Reinaldo Giannichini Revelou que Durante seu período internado Em tratamento contra o câncer No sistema linfático A amiga Cláudia Raia Foi fundamental em sua recuperação Ela visitava sempre no hospital O ator resolveu contar Sua história em livro Da sua infância Até os dias de hoje De forma leve e divertida Mostrando suas inseguranças E experiências O autor da biografia É Guilherme Fiusa Guilherme Fiusa Que é o atual namorado Da Narcisa Tamuindeg Que vai continuar Em Mulheres Ricas Desta vez Ela vai estar Na segunda temporada De Mulheres Ricas Na Band No ano que vem No comecinho do ano que vem Contou no assunto Giannichini e Georgia Raia No centro cirúrgico O paciente não reagia Sua pressão não tinha Entrada em queda contínua Os médicos não conseguiam Detectar o que estava acontecendo Reinaldo Giannichini Estava tendo Uma parada Cardio-referratária Pouca gente sabe Desse momento Que Giannichini viveu Enquanto esteve internado No ano passado Para o tratamento Contra um câncer E um sistema linfático E essa é a soma Das muitas histórias Que ele viveu E que nunca foram divulgadas Enquanto esteve internado Por que decidiu Contar se está em livro agora? Pergunta Renato Cerebel Na entrevista do Fantástico Este livro Conta minha história Desde a minha infância Até os dias de hoje Eu aceitei fazer Porque eu fiquei bem curioso De ver contada Minha história De uma forma leve e divertida A ideia também Não é me colocar Acima doendo O livro mostra também Os meus defeitos As minhas inseguranças Os momentos de irritação Por exemplo Não sou pintado Como um cara super herói Declara Reinaldo Giannichini Agora é claro Que o Giannichini É o personagem principal Desse livro Mas tem uma outra pessoa Muito especial Uma grande amiga Quase uma protagonista Junto com você Que ela está aqui Não é Cláudia? Diz Renato Não O protagonista é ele Responde Cláudia Raia Cláudia Até você se surpreender Em quantas histórias Você está presente Pergunta Renato Menina Não é para tanto Eu fui uma das primeiras Pessoas a saber Porque ele ia fazer O cabaré Que é o espetáculo Que a gente está em cartaz Ele era o protagonista Junto comigo Ele me ligou e falou Claudinha Eu estou no hospital Fica calmo Eu estou bem Mas eu acho que estou com câncer Quase morri Quase caí dura Contra Cláudia Em outro trecho do livro O autor da biografia Guilherme Fiusa Escreve Cláudia usou Sua passagem secreta Para não ser vista Pela imprensa Ao chegar no quarto do amigo O lugar parecia uma festa Mas faltava garçom Jane circulava Com sua cabeça raspada E roupa de hospital Servindo refrigerante E os presentes na bandeja Transtornada Cláudia tirou a bandeja Nas suas mãos Cláudia Não dá para todo mundo Subir aqui Isso aqui está parecendo um circo Não pode A coisa mais fofa do mundo É que ele obedece Reinaldo A Cláudia realmente Chegava lá E as minhas funções melhoravam Até a pressão mudava Os batimentos Cardíacos Cláudia Agora teve um dia Ele teve um problema pulmonar Respiratório E que ele estava na UTI Então ele tinha de assoprar Um tubo que dava potência Respiratória dele E estava assim Tipo 30 40% E tinha de chegar a 100% Eu comecei a contar Para ele Uma coisa assim Ele ria E assoprava E ria E assoprava Daqui a pouco O negócio bateu a 100% E o médico Que eu nunca tinha visto Na vida falou Que mulher é essa? Cláudia Janikini Se conheceu na comédia Foi na novela Belíssima Quando formaram Um par romântico Ela uma madame E ele um mecânico Aí a gente não conseguiu Se separar mais Mas a nossa vida Tem uma coisa De comédia mesmo Tem uma coisa Da alegria Reinaldo Era tão tamanho Bom humor Quando a gente se via Que neste dia Ela foi me visitar Que eu estava no UTI Eu estava 10 quilos Inchado Aí passou uma bandeja Você lembra disso? Cláudia Lembro? Reinaldo Quando eu refleti Credo Eu falei Gente Eu estou um sapo boi Cláudia Falei É você não está bom não Cláudia Às vezes eu ficava Sem ele perceber Eu ficava fazendo Massagem na mão dele Para ele desinchar Reinaldo Ah era massagem? E Cláudia Era Reinaldo Eu achei que era carinho Cláudia Era também Quem passasse de madrugada Em frente ao hospital E visse uma luz acesa Não andar Poderia imaginar tudo Menos uma bailarina Dançando Cantando E cantando Um número imortalizado Por Lays Aminé Cláudia Eu contava tudo para ele As cenas As músicas Eu aprendi uma parte da música Ele dizia Canta aí Aí eu cantava Foi o que dizia Cláudia Raia Renata Você ensaiava mesmo Passava texto Dançava Cláudia Às vezes ele passava texto Comigo do personagem Que ele ia fazer Reinaldo Eu já sabia todas as músicas Quando escreveu Eu já estava cantando junto Embora eu estivesse no palco Eu sabia tudo daquele espetáculo Que eu estava vendo Pela primeira vez Renata E como você está hoje Janiquim Reinaldo Estou ótimo Voltei para a correria louca da vida Trabalhando muito Mas hoje um olhar Muito mais atento sobre tudo Quando eu começo a encher minha cabeça Ou ficar chateado Eu só paro e penso Cara Eu estou chateado por causa disso Em 10 minutos Eu estou ótimo Renata O livro conta histórias de vida Mas também a história bonita Da amizade de vocês Reinaldo É verdade Renata O livro conta Reinaldo É verdade Cláudia Coisa linda Reinaldo Lindinha Cláudia Isso aqui é para sempre Reinaldo Não Não é só para essa vida Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Maria Alexandre Capricha no decote Em evento beneficente Ela participa da Toy Story Ao lado de famosos Ela participa da Toy Story ao lado de famosos Maria Alexandre caprichou no decote Na noite desta segunda-feira Durante o evento beneficente Toy Story no espaço Rosa Rosa Em São Paulo A luz estava com um vestido longo preto Na festa que contou com a presença de famosos Como Mariana Belen Que estava com o marido Cristiano Saab E o ex-piloto de Fórmula 1 e Fórmula Indie Emerson Fittipaldi A Toy Story foi organizada por Luciana Loyola A presidenta do Instituto Global de Marketing Socioambiental A produtora de festas Andréa Guimarães E pelo cantor Afonso Niro Que se apresentou no local Com ídolos dos anos 80 Como Kiko Zambianchi E Maurício Gasperin Do Radiotáxi Muito bem Muito obrigado pela companhia E pela audiência Jornal André Mourinho Edição 2147 de hoje Sexta-feira 7 de dezembro de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abba Pai Viva JH Transformado Fui Viva Enjoy Tchau, tchau. Tchau, tchau.